A Receita Federal paga hoje o sétimo lote de restituição do Imposto de Renda. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com Dimas Soldi. Oi Dimas, bom dia para você. Oi, bom dia Renata, é isso mesmo. É o sétimo e último lote da restituição de 2019, que contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Ao todo, 320 mil contribuintes são beneficiados. Juntos, eles recebem a partir de hoje um total de 700 milhões de reais. As consultas da restituição podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet, pelo aplicativo disponível para smartphones e tablets, e também pelo telefone, o Receitafone, no número 146. Neste ano, a Receita recebeu 32 milhões e 900 mil declarações do Imposto de Renda e 700 mil ficaram retidas na Malha Fina, devido à inconsistência de informações. Neste caso, o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora. Se a pendência for resolvida, sai da Malha Fina e passa para os lotes residuais, caso tenha direito. As restituições do sétimo lote têm correção de 4,4%, referente à taxa Selic de maio a dezembro. Renata? Dinheirinho extra aí para o final de ano, né, Dimas? Obrigada pelas suas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho